Bom dia, boa tarde. O presente trabalho vai falar sobre a campanha Maio Amarelo, a prevenção primária como meio de conscientizar e salvar vidas. Eu sou Bárbara Ponte Souza, autora desse trabalho, juntamente da Carla Micaele Félix, a Silvia Flávia Alves, Regina da Silva Martins e Ana Beatriz Gondim Campego, todas da Universidade Federal de Ceará, no campus de Sobral. Para introduzir nosso tema, no Brasil, de 2020 a 2022, houveram 689.174 internações por acidentes de transporte, e dessas, 15.102 indivíduos evoluíram para o óbito. A campanha Maio Amarelo surge, portanto, com o objetivo de alertar a população sobre esses índices, além de disseminar conhecimento sobre segurança no trânsito. Nosso objetivo é analisar os hábitos da população sobre segurança no trânsito e o impacto que as ações da atenção primária têm sobre a conscientização da sociedade acerca do Maio Amarelo. A metodologia aplicada foi um questionário impresso, elaborado pelo Programa de Atendimento Pré-Hospitalar, uma liga da UFC de Sobral, a uma amostra de 40 transeuntes nas ruas do bairro do centro da cidade de Sobral, no estado do Ceará, contendo 12 perguntas acerca de seus hábitos, dos seus cuidados e dos seus conhecimentos no trânsito. Como resultados, nós tivemos que, da amostragem total de 40 pedestres, 80% desses confirmaram dirigir algum tipo de transporte, ou seja, tivemos 32 condutores entrevistados, e desse número, a sua maioria é composta por motociclistas, correspondendo a 87,5%. Desses 32 condutores entrevistados, 10 afirmaram não possuir habilitação, cerca de 31%. 19 deles relataram já ter dirigido algum veículo após ingesta de bebida alcoólica, correspondendo a mais da metade, quase 60% do total de condutores. 9 confirmaram fazer o uso do celular enquanto estão no trânsito, 28%, e 15% não têm o hábito de usar capacete ao andar de moto, sendo a falta de costume, o esquecimento e o uso apenas em viagens os principais motivos relatados por esses quando questionados. Agora, voltando para o aspecto de como pedestres que experienciam o trânsito, considerando o nosso total amostrado de 40 transeuntes, 30% não costumam fazer o uso corriqueiro do cinto de segurança ao andar em algum tipo de automóvel, 55%, mais da metade, disseram que sempre fazem o uso da faixa ao atravessar a rua, e os que não atravessaram, os 45% restantes, disseram que o principal motivo para o não uso desta costuma ser a pressa. 75%, ou seja, 30 pessoas do total, afirmaram se sentir inseguras no trânsito, devido principalmente à desatenção e à imprudência que eles sentem dos motoristas. 90%, quase o total de transeuntes entrevistados, confirmaram que é para o SAMU que ligariam em casos de acidente, e destes, 90%, 66,7% discariam o número 192, que é o correto número do SAMU. 65% das pessoas nunca tinham ouvido falar do mar amarelo, e 35% delas acreditam que há campanhas como essa contribuem para uma maior conscientização e melhoria no trânsito. A conclusão, portanto, do trabalho é que políticas públicas relacionadas à segurança no trânsito ainda são insuficientes, tornando assim campanhas como a do presente trabalho necessárias para sensibilizar pedestres e motoristas a respeitar as leis, a fim da gente evitar o aumento no número de ocorrências e, com isso, evitar também a sobrecarga no sistema público de saúde. Muito obrigada. 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 Obrigado.